Olá, eu sou o Daniel Ito, repórter da TV Brasil. Estou aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal para acompanhar a posse do governador eleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que assume no lugar de Rodrigo Hollenberg. Ibanez Rocha, que venceu as eleições no ano passado, no segundo turno, com quase 70% dos votos válidos. A gente vai acompanhar aqui esta cerimônia de posse. A cobertura completa você acompanha nos veículos de PCP de Brasil, em Rádio Nacional, Agência Nacional, Portal EDC e também nos nossos perfis das redes sociais.